Oi gente, tudo bem com vocês? Vídeo novo aqui no canal. E no vídeo de hoje é o meu collab com a Samia Sena, mas antes eu queria deixar um recadinho pra vocês. Eu sei que como youtubers a gente se expõe aqui nesse meio da internet e estamos sujeitos a muitas coisas. Só que assim, eu gostaria de lembrar vocês que estão aí atrás da telinha, não pra todos, é claro, mas é porque a gente recebe muito comentário negativo de que existe um ser humano por trás das telas, um ser humano que tem sentimentos, que se magoa. Eu acho que existem críticas que são construtivas e tem críticas que são destrutivas. E assim, eu já recebi alguns comentários bem destrutivos, em plena pandemia, todo mundo chateado, triste, eu acho que isso não colabora com nada, não ajuda em nada. Você trazer críticas destrutivas, tanto pra mim quanto pra outras youtubers, que eu sei que passam pela mesma coisa. Então eu queria solicitar pra vocês, não pra todos, é claro, porque tem gente aqui que são amores da vida, que estão sempre comentando aí pra aumentar a nossa autoestima, pra deixar a gente feliz e são sempre muito bem-vindos. Mas pra algumas pessoas que tenham mais empatia, que pensem no outro, que saibam que tem outra pessoa por trás dessa tela, que tem sentimentos, que se magoa, que tem problemas também como qualquer outro e que a gente tá sempre buscando melhorar e sempre aberta a sugestões, tá? Então eu queria só deixar esse recadinho. E muito obrigada a todas que me seguem, que sempre me incentivam, que me dão dicas construtivas, eu amo. Então, assim, muito obrigada mesmo. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, né, de deixarem o like, que ajuda muito. E deixem aí comentários de sugestões, o que vocês querem ver aqui no canal, que eu vou ficar muito feliz. Nós combinamos de trazer um tema pra vocês bem bacana, que são 5 perfumes que não vale a pena investir. Sim, gente, não estamos falando mal dos perfumes, mas são perfumes que, na nossa opinião, não vale tanto a pena, sim. Então vamos lá. O primeiro que eu queria mostrar pra vocês é o La Victorie. Por que que eu não indico vocês a comprarem esse perfume? Primeiro, na minha opinião, ele parece muito com o Doce Tarde com o Coffee Woman Paradiso, que são dois perfumes que eu tenho aqui na minha coleção. O Doce Tarde é um Body Splash, né, da linha Dream. E o perfume Coffee Woman Paradiso. Eles se parecem muito. Eu já comparei, realmente parece bastante, então você vai ter três perfumes repetidos. Se você já tem o Coffee Woman Paradiso ou o Dream Doce Tarde, não vale a pena investir nesse perfume. O outro ponto, gente, é que de todos os três que são parecidos, esse aqui é o que menos fixa na minha pele. Ele fixa muito pouco, sabe? Ele é muita aguinha de chuchu. É um perfume caro e que na minha pele ele some muito rápido, sabe? Passou uma horinha, eu já não sinto mais nada. Literalmente, no máximo, que ele fixa duas horas na minha pele. Então, por ele ser um perfume que se diz é eau de parfum, eu acho, assim, a fragrância muito fraca. Eu sei que eles lançaram a versão Intense, ouvi dizer que é totalmente diferente dessa aqui. Eu testei uma amostrinha, mas eu ainda não consigo, assim, ver muitas diferenças. Eu senti ele um pouco mais doce, mas também não fixou muito na minha pele, tá? Depois, se vocês quiserem, eu posso trazer resenha mediante essa amostrinha, porque eu não sei se eu quero comprar a fragrância grande do La Victoria Intense. Então, o primeiro aí que eu não indicaria vocês a comprarem, que na minha opinião não vale a pena investir, é o La Victoria Tradicional, tá? Da Eudora. Outro perfume que, na minha opinião, não vale a pena investir é o Desejo de Juliana Paz. Ele é um perfume muito gostoso, tem cheiro de jujubinha, de balinha, mas ele parece muito com o Essencial Supreme que eu tenho aqui. E o Essencial Supreme fixa muito na minha pele. O Essencial Supreme chega a fixar na minha pele umas oito horas, enquanto esse aqui fixa no máximo, no máximo, cinco horas. Então, a fixação dele na minha pele deixa um pouquinho a desejar. E, assim, eu não investiria novamente por ter o Essencial Supreme. Se fosse pra eu investir em algum perfume, eu preferiria investir no Essencial Supreme. Agora, se você não tem nenhum nem outro e não se importa com a fixação, aí eu acho que vale a pena investir nesse aqui. Mas se você já tem o Essencial Supreme, eu acho que não vale a pena investir nesse aqui, porque realmente os cheiros são muito semelhantes. E esse aqui, na minha pele, fixa muito pouco. Já vi algumas pessoas falando que ele fixa bem, só que, assim, eu tenho que levar em conta a fixação dele na minha pele pra ver se vale a pena investir ou não. Outro perfume que, assim, eu amo e é uma pena é esse aqui, o Florata Love Flower. Ele não fixa nada na minha pele, gente. Fixa muito pouco, no máximo umas quatro horas. Então, assim, embora o cheiro seja bem gostoso, cheiro de iogurte, de morango, ele não fixa nada na minha pele. Então, pra mim, não vale a pena investir num perfume que não fixe quase nada. Então, assim, eu não compraria ele novamente, infelizmente, por isso, porque ele é tão gostoso, mas fixa tão pouco na minha pele. Então, o único motivo de eu não investir nesse aqui é exclusivamente, não é nem por não ter um cheiro parecido, mas é porque ele realmente não fixa nada na minha pele. Outro que, na minha opinião, não vale a pena investir é o Faraway Rebel. Por quê, gente? Esse perfume é tão gostoso, tem uma nota de uva misturada com um toque de doce de leite, mas ele fixa nada na minha pele também. Duas horas, no máximo, eu já não sinto mais nada. E ele é uma delícia, uma pena esse perfume não fixar. Eu não sei se é o meu lote que veio com problema, ou se realmente todo mundo tem problema de fixação com esse perfume. Deixem aí nos comentários se vocês também têm um problema de fixação com esse perfume, porque ele realmente é muito gostoso, muito gostoso, mas não fixa nada. Então, assim, eu acho que não vale a pena investir. Não é tão barato aí se ele tá fora de promoção. Eu acho que tem perfumes, por exemplo, da Paris Elysée, da La Rive, que tem o mesmo preço e tem muitos aí dessas marcas que realmente valem a pena investir. Outro que eu acho que não compensa o investimento, embora seja uma delícia, é o Intense Ups. Eu sei que surgiu aí uma nova linha do Intense. Eu não sei se o cheiro é igual, tá? Não testei ainda, mas vi muitas pessoas falando que o cheiro é idêntico. Não sei se melhorou fixação e projeção, porque esse aqui fixa na minha pele no máximo 3 horas. Então, assim, a fixação dele é muito baixa, muito baixa mesmo. Uma pena, porque ele é uma delícia. E, assim, fixa tão pouquinho na minha pele, mas tão pouquinho, em contrapartida, o Intense tradicional fixa muito, mas não é um cheiro que me agrada tanto. Então, assim, esse aqui é uma pena muito gostoso, mas realmente não fixa nada na minha pele. Então, essa foi a minha seleção, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários se tem algum perfume que vocês não investiriam novamente. investiriam novamente, que eu vou gostar muito de saber, já é uma dica grande. Deixem aí por que vocês não investiriam nesse perfume. Então, eu gostei muito de estar aqui com vocês. Um beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.